Estudantes de Capitólio apontam incerteza e insegurança em relação ao custeio de transporte para instituições de ensino em Passos, Piuí e Formiga, depois que a Prefeitura anunciou redução nos repasses de verba para a SEC, Associação Estudantil de Capitólio, por motivo de contenção de despesas. Para tentar pagar a conta, eles lançaram uma ação entre amigos, no valor de R$ 10. De acordo com o Logan Souza Santos, presidente da Associação Estudantil e também estudante de Ciências Contábeis no Centro Universitário de Formiga, o momento de incerteza e insegurança, principalmente depois do encontro que tiveram com o prefeito Cristiano Geraldo da Silva, e que ele afirmou que não vai pagar o repasse de outubro, motivou a criação dessa rifa. Segundo o estudante, chega a ser angustiante a situação, porque há alunos carentes que não têm como encontrar um meio para viajar e correm o risco de perder tudo o que conquistaram ao longo de 2023, faltando pouco mais de um mês para o término do ano letivo. Segundo ele, a prefeitura já atrasou o subsídio de R$ 58 mil, referente ao mês de novembro, e o prefeito Cristiano informou que também não irá repassar a parte restante das despesas de outubro. De acordo com o prefeito, o corte faz parte das medidas adotadas após a situação de emergência financeira decretada no início de outubro e que tem validade por três meses. Cristiano Geraldo da Silva disse que deve efetuar apenas um dos três últimos repasses mensais de 2023 para a associação, e que neste ano dobrou o valor da subvenção destinada à SEC. Segundo o Logan, a SEC, fundada em 2001, tem gasto mensal de R$ 80 mil para custear o aluguel de quatro ônibus e dois carros que levam e trazem estudantes universitários, alunos do ensino médio, de cursos técnicos e pré-vestibular, de segunda a sexta, para as cidades de Passos, Piuí e Formiga. Atualmente, são 136 associados que residem em Capitólio. O presidente da associação afirma também que, em uma conta, a SEC possui R$ 110 mil provenientes da mensalidade de R$ 221 de cada membro e, em outra, onde há apenas o dinheiro público e que o saldo é de R$ 19 mil mais R$ 13.800 repassados pela Câmara de Vereadores de Capitólio. Ele afirma que uma emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil e apresentada por um deputado federal teria sido aprovada pelos vereadores, mas que o dinheiro estaria retido nos cofres da Prefeitura. Segundo ele, o valor ultrapassa os R$ 211 mil. Diante desse cenário, a Associação dos Estudantes de Capitólio lançou uma ação entre amigos, com sorteio para 8 de dezembro e bilhetes a R$ 10. Os prêmios, do primeiro ao quarto, são um mês na academia de ginástica, uma consulta com uma nutricionista, um passeio de lancha e um passeio de 4x4. Já para os contemplados do terceiro ao primeiro prêmio, são dois fins de semana em pousadas e hotéis. Ao jornal Folha da Manhã, o prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, informou que a redução em subvenções faz parte do decreto de emergência financeira e que o objetivo é adequar as contas. Segundo ele, as medidas já haviam sido iniciadas, porém, até outubro não foram suficientes. Para os últimos três meses do ano, a administração implementou outras medidas com o objetivo de buscar adequação. Em relação ao repasse para a SEC, Cristiano disse que vai repassar apenas uma das três parcelas restantes para a entidade. O prefeito disse também que, nas gestões passadas, o valor era de pouco mais de R$ 200 mil anuais e que, em sua gestão, ele aumentou essa subvenção para mais de R$ 500 mil no ano passado, proporcionando atendimento a muitos alunos que antes não eram atendidos pela possibilidade de criação de novas linhas. Já sobre a emenda parlamentar, o prefeito de Capitólio afirma que ela não veio direcionada à Associação dos Estudantes, porque foi dinheiro de investimento no município e que só pode ser utilizada para ações à população, não podendo ser repassada a terceiros. Perfeito. Perfeito. Obrigado.